A imagem mostra a dimensão e a proporção dos estragos ocasionados pela batida. A moto de alta cilindrada ficou toda retorcida e irreconhecível após a colisão frontal com o veículo. O motociclista, um homem de 46 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Já o condutor do veículo Golf também ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Santa Rita de Cássia de Nova Londrina. O acidente aconteceu na PR-569 entre os municípios de Nova Londrina e Marilena, no noroeste do estado do Paraná. Equipes do Posto de Brigada Comunitária de Nova Londrina, SAMU, da Polícia Militar e Rodoviária Estadual, estiveram no local do acidente. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paranavaí. No sábado, dia 15 do 7, por volta das 18h45, a equipe do Posto de Brigada Comunitária de Nova Londrina foi acionado para um atendimento a uma colisão automoto na PR-569 entre os municípios de Nova Londrina e Marilena. A vítima, condutor da motocicleta de 46 anos, foi a óbito no local e a vítima, condutor de um veículo Golf também do sexo masculino, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Santa Rita de Cássia de Nova Londrina. Estiveram presentes na ocorrência a equipe do Posto de Brigada Comunitária de Nova Londrina, o SAMU, a PMPR e a PRE. Estiveram presentes na ocorrência a equipe do Posto de Brigada Comunitária de Nova Londrina e a PMPR 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 e a PMPR.